Olá, meus queridos, como vão vocês fazer o vídeo agora com o sol brilhando, agora de manhã? Meus queridos, em 1964, enquanto os Beatles estavam ali no hotel em Nova York, esperando ali para poder aparecer no Ed Selenberg Show, no Hotel Plaza, o John Lennon pegou uma escaleta e ele botou na boca aquela que você soprava e tocava assim. E ele toca algo que é muito parecido, que a maioria dos Beatles maníocos consideram, tipo assim, uma pré, uma coisa assim, bem... um feto de Strawberry Fields Forever, né, cara? Olha, dá uma olhada aí. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, sobre a criação de Strawberry Fields e como isso veio e ficou na cachola do John Lennon até 1966, quando o Strawberry Fields foi gravado. Vou contar a história para vocês hoje. Meu nome é João Mora, esse aqui é Beatles, vamos lá. Olá, meus queridos... Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu, né, meus queridos? Já aconteceu alguma coisa? Todos os vídeos que eu separo para os membros aqui, que são bastante aqui do canal e tal, eu deixei eles liberados para que as pessoas pudessem assistir de 1957 até 1963, onde eu conto ali toda a história dos Beatles, baseados em diversos livros e tal, em documentários, eu coloco tudo ali e a gente vai continuar até 1970. Mas para isso vai ter que se tornar membro. Mas até 1963 os vídeos ali estão liberados para poder agradecer, né, as pessoas aí que têm me apoiado tão bem aí nas redes sociais aí, né? Então, isso é um presente para o público que não é membro, mas é a que está sempre aqui na Beatles School, né? Então, para ele poder aprender um pouco mais, saber um pouco mais, né? E também fica aberto aí para as pessoas que não sabem nada, acham que sabem e agora vão aprender alguma coisa, né? Então, fica à vontade para assistir vocês também, tá bom? Meus queridos, o que foi que aconteceu? Como eu mostrei para vocês nesse pequeno vídeo, o John com essa escaleta, isso aí as pessoas me mandam o tempo todo em Instagram e tal, o pessoal fala, tipo, isso é Strawberry Fields e tal? Eu falei, gente, não, não é Strawberry Fields, aí foi, isso é mostrado, eu já fiz um vídeo sobre isso nesse documentário, The Beatles First US Visit, dizem por aí, dizem, cheguei, dizem por aí, Marilu, vem cá, dizem por aí que vai sair no Disney Plus. Tem um papo, pessoal, eu não sei se é aqui no Brasil, né? Mas lá fora dizem que é um dos projetos ao longo desse ano. Vamos ver se isso vai ser verdade ou não, é o que o povo fala, né, que vai aparecer lá. Então, tem muita gente que não conhece, que as pessoas não compram mais DVD, nem tem mais DVD para vender, né? Então, o que acontece? Isso está lá, nesse documentário, né? Esse documentário, ele passou ali em 1960, ele passou por várias camadas, né? Ele apareceu na época dos irmãos Eisley, ele apareceu ali por volta de 64, né, e tal. Aí depois teve uma reedição, teve a reedição de 1992, o qual virou basicamente a mesma coisa desse documentário, o sol. Esse é o problema do sol, né, cara? Ele brilha no meu rosto, né? Então, meus queridos, o que que rola? Deixa eu contar pra vocês. Voltando no tempo agora. Então, o John fez aquilo ali, ele brinca com aquilo ali, apesar da distração das pessoas em volta, né? Mas o Paul McCartney, ele demonstra no Melotron, que ele tem na casa dele, como é que foi feito isso aí. Olha aí. Ele sempre, a oportunidade, quando uma pessoa, um jornalista, vai até os estúdios dele, na casa dele, ele vai lá e demonstra, olha, eu tenho aqui o Melotron, que foi usado nas gravações de Strawberry Fields, tá aqui na minha casa, porque o Paul, ele fez uma limpa nos instrumentos da EMI, né? Ali em Abbey Road Studios, né? Que chegou um momento que eles tiveram que vender, porque eles estavam passando por um problema financeiro, então eles tiveram que vender, então eles avisaram o Paul. O Paul antes foi lá e pegou tudo que ele queria, principalmente coisas em relação aos Beatles, né? Então tá tudo em posse do Paul McCartney hoje em dia. Mas só aqui, né? Agora, dando um pulo no tempo, quando foi ali por volta do segundo semestre de 1966, os Beatles pararam de fazer show ali no Candlestick Park em agosto de 1966, e depois cada um foi tocar a sua vida. O George se enveredou com estúdios sobre a Índia e tal, sobre a religião hindu, aprender cítara, aquela coisa toda, né? O Ringo, igual ele falou, ficou em casa engordando, o Paul foi no safári na África, passeou, fez um montão de coisas, e de lá ele até tiraria a ideia do Sgt. Pepper, mas o John, o John, ele havia combinado já com Richard Lester, que fora o diretor de Hard Day's Night e também de Help, de que o John participaria de um filme chamado How I Wanted to War, né? Uma comédia sobre a guerra e tal, pá. Então o John foi, cortaram o cabelo dele, né? Ele era o Muscatine Greenweed, uma coisa assim que era o nome dele, que agora eu não lembro mais, porque faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Então o John vai pra lá, então ele fica em Almeria entre setembro e outubro de 66, né? Passou o aniversário dele e tal. A Cíntia conta em seu livro que estava tudo bem até a Alma Kogan morrer. E a Alma Kogan, muita gente fala que o John tinha um relacionamento com ela, não é nada comprovado, né? Eu já li entrevistas com o antigo empresário dela e tal. Uma coisa que a gente sabe é a seguinte, o John gostava muito dela, ela gostava muito, o John eram muitos amigos, mas se eles tinham alguma coisa a mais do que isso aí, meus queridos, é igual o lance do Brian Epstein, né? É só lenda, as pessoas envolvidas já morreram, então as pessoas só podem conjecturar a respeito disso, né? Então o que acontece? Ele se deprimiu muito, né? E as primeiras demos de Strawberry Fields, que não tinha esse nome, claro, era, às vezes chamava Nothing Is Real, coisas assim, né? O John começou a composição dessa música em Almeria, na Espanha, né? Quase que eu falei Almeria, em Almeria, na Espanha. E a Cíntia fala que ele estava bem deprimido com a morte da Alma Kogan, então isso pode ter sido... Ele se iniciou com isso na cabeça, né? Porque a música era um pouco depressiva e tal, tal, tal. Existem gravações, depois vocês procuram aí, é facilmente encontrado no YouTube, demos de Strawberry Fields, então você tem divisões de demos de Strawberry Fields, você tem as demos de Almeria, aí depois ele volta ali pra Londres, ele volta pra casa dele em Kenwood, onde ele grava mais demos ainda, ele começa a desenvolver toda a letra e tal, lógico, tem aspectos de LSD, e já havia aquela conversa com o Paul de... Vamos falar da nossa infância, né? Então o Paul criou Penny Lane, vocês conhecem muito bem a história, e o John com Strawberry Fields. Aí, quando o John começa a brincar nas demos em casa, porque ele havia comprado um Melatron pra ele mesmo, em 1965, ele usa em casa e tal, e ele desenvolve aquilo que aparentemente, né, tava na cabeça dele desde 64, ou sabe, sei lá, desde quando, né? Porque a gente tem esse registro dele na escaleta em 64, mas talvez isso viesse de tempos antes, né? Então ele usa no Melatron, e isso que é realmente muito parecido com o que ele toca em 64, com a gravação de Strawberry Fields. Neste período, em novembro, ele coloca pela primeira vez a palavra, né? Strawberry Fields, né? E aí, talvez já por já ter mudado um pouco aquele aspecto ruim do... Porque teve um período em Almeria que ele começou a ler um livro chamado Report to Greco, que era do Nikos Kazantzakis, uma coisa assim, que era uma autobiografia, onde o cara, esse autor, né, ele procurava um significado espiritual pra vida e tudo mais, e o John tava assim, dentro desse livro, ele lia o tempo todo, só falava desse livro o tempo todo. Então, ou seja, Morte da Alma Kogan, a influência do Nikos Kazantzakis, eu acho que não é o nome dele, eu até anotei aqui, mas é difícil falar, parece grego, né? E... Parece grego, não é grego, né? E tudo isso, e depois Stromberg Fields, né? Então, tem coisa engraçada em Stromberg Fields, porque é o caso da Tia Mimi, né? A Tia Mimi conta numa entrevista de que ela... O John, ele ficava doido pra poder brincar lá. Ela falou assim, tinha alguma coisa mágica naquele lugar, ele representava muito pro John, e ele costumava ir pra lá com o Pete Shotton e com o Ivan Vaughn, que eu falei, me contei um vídeo um dia desse aí, com o Ivan Vaughn, como que ele apresentou o Paul ao John, né? E eles brincavam lá e tal, porque principalmente o Ivan, ele morava assim, atrás da casa da Tia Mimi, tinha outra casa, assim, os quintais davam pro outro, né? Então, eles iam pra Stromberg Fields, brincavam muito e tal. Então, a Tia Mimi, pra meter medo no John, porque ela não gostava que ele fosse brincar lá, ela falava com o John, pô, eles vão acabar te enforcando qualquer hora dessa e tal, tal, né? Aí o John brincava com ela, não tem como eles me enforcaram por conta disso, né? E ela é garotinha, então tem isso em inglês, que ela fala, they will hang you, eles vão te enforcar, né? Ele fala, they can't hang you for it, né? Eles não vão me enforcar, eles não vão me enforcar, eu vou enforcar a senhora por conta disso, né? Então, tem essa piadinha interna entre o John e a Tia Mimi, da frase, nothing to get hung about, que hung, né? Seria ali o participo do verbo hang, né, cara? Então, é muito interessante isso aí, né? Porque como o John colocou aspectos aí da infância dele, quando ele criou Strawberry Fields e da infância dele veio a Tia Mimi, claro, né, cara? Junto, né? Então, essa é mais ou menos a história. Meus queridos, não dá pra afirmar se o John guardou aquilo na cabeça da escaleta Strawberry Fields. Talvez ele tenha brincado ali naquele dia, em 64, mais tarde, quando o documentário veio, ele assistiu o documentário e aí talvez os outros me falaram, ah lá, você tá tocando o negócio, e isso ficou na cabeça dele, que é muito, provavelmente, eles deviam ganhar da produtora, né, aqueles rolos pré-vídeocassete, antigamente. Eu cheguei a ver isso, mas eu era muito criança, né, de que as pessoas tinham projetores, né, que eles tinham aquela porra, daquele rolo, assim, eles colocavam em casa, apagavam a luz, fechavam a janela e passavam. Então, talvez o John tenha visto o A Day's Night ou o Beatles in America. Agora eu lembrei que era o nome original desse documentário, né? Talvez isso tenha ficado na cabeça deles. Então, é isso, meus queridos. Então, quando as pessoas me perguntam, Juvã, você acha que a Stromerfield pode ser, talvez? Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem. Um, dois, três. Você quer fazer isso? Um, dois, dois. Um, dois.